Você sabia que você pode reivindicar R$200 no aplicativo do TikTok e receber no mesmo dia via Pix, direto na sua conta bancária? Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês duas maneiras para você estar ganhando dinheiro com o TikTok em 2021. Ficou curioso? Quer reivindicar esses R$200? Quer saber como fazer isso? Fica comigo no vídeo, porque eu vou te mostrar tudo passo a passo. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Fala, galera! Tudo beleza? Estou de volta com mais um vídeo. Se você quer aprender a ganhar dinheiro utilizando apenas seu smartphone Android aí na sua casa, fique comigo no vídeo, porque agora eu vou estar mostrando simplesmente duas formas como que você pode estar ganhando uma boa grana aí com o aplicativo do TikTok instalado no seu smartphone Android. Se você não tem esse aplicativo instalado, ou até mesmo se você já tem ele aí e não ganha dinheiro, você está perdendo a sua oportunidade. Só eu mesmo já ganhei mais de R$5.000 utilizando esse aplicativo. E agora eu vou mostrar para vocês essas duas formas que simplesmente você pode estar ganhando uma boa grana aí praticamente todos os dias. A única coisa que você precisa fazer é esses dois procedimentos que eu vou estar te mostrando aqui agora. Só que antes, peço para você deixar o like no meu vídeo que vai me ajudar demais. E no final desse vídeo você vai pegar o link dele, vai compartilhar lá no clube da sua família. Assim também eles podem estar tendo uma oportunidade de estar ganhando dinheiro com esse aplicativo sensacional. Além de você se divertir assistindo vídeos bem bacanas, bem legais, você também pode faturar uma grana todos os dias, tá? E para isso vou estar deixando para vocês o link na descrição do meu vídeo desse aplicativo do TikTok, caso você ainda não tenha instalado. Se você já tem instalado no seu smartphone Android, você precisa colocar um código promocional, que é esse código que está aparecendo aqui na sua tela. E também vou estar deixando aqui na aba de comentário fixado e na descrição do meu vídeo. É só você copiar esse código e colocar dentro do aplicativo para entrar já ganhando. Beleza? Fechado? Deixa eu pegar aqui o meu smartphone e colocar aqui do lado para você poder estar seguindo passo a passo. Baixou o aplicativo do TikTok e instalou o seu smartphone Android, a primeira coisa que você vai fazer simplesmente é criar uma conta, tá? Tudo normal. Pode fazer login com seu Facebook, com sua conta de e-mail, com seu número de telefone. Criou a sua conta, você vai abrir aqui o aplicativo. Vou mostrar para vocês aqui agora. Com o aplicativo do TikTok aberto, você vai clicar nessa pequena moedinha aqui, ó, TikTok Bônus. Vai dar um clique em cima, vai abrir uma nova página. Chegou aqui nessa tela, você vai perceber que tem um local aqui embaixo onde você vai precisar colocar o código promocional, que é o código que eu passei para vocês aqui no início do vídeo. Só lembrando que esse código está aqui na aba de comentário fixado e também na descrição do meu vídeo. Copiou, confirmou, automaticamente você já vai ganhar uma certa quantidade de dinheiro. E agora eu vou mostrar para vocês a duas maneiras que você pode estar utilizando para ganhar dinheiro com o aplicativo do TikTok. A primeira dela é você convidando amigos. Você pode perceber aqui embaixo que está em promoção. Olha só, convide cinco amigos e ganhe R$756. Ou seja, você convida um amigo e automaticamente você já ganha R$156 na hora. Convidou mais um amigo, vai ganhar mais R$150 e assim sucessivamente. Quanto mais amigos você convidar, mais dinheiro você vai ganhar. E para você convidar seus amigos é muito simples. Bate somente você clicar nesse botão aqui de convidar. Vai dar um clique aqui em cima. Vai abrir a opção das suas redes sociais, por exemplo. Vou estar aqui compartilhando com o meu amigo aqui no meu WhatsApp. Você simplesmente vai dar um clique e vai escolher a pessoa em que você quer compartilhar o seu link de referência. Digamos que eu quero compartilhar com essa pessoa aqui. Vou clicar aqui. E agora eu vou simplesmente compartilhar esse link. No momento que a pessoa clicar nesse link e baixar o aplicativo do TikTok e colocar o seu código, automaticamente você já vai ganhar R$150 para você poder gastar com o que você quiser. E essa aqui é a primeira maneira que você pode estar ganhando dinheiro. E agora eu vou mostrar para vocês a segunda forma para você também estar ganhando dinheiro. Você pode notar que na tela inicial tem uma promoção por tempo limitado. Que é onde você pode simplesmente reivindicar R$200 no aplicativo do TikTok. Mas calma aí. Para você poder reivindicar esse dinheiro também, você tem que fazer uma pequena lição aqui nele. Para isso, basta também de você subir mais um pouquinho e você vai perceber, olha só aqui. Convide amigos para ganhar R$200. Você vai dar um clique aqui nesse botão aqui de convidar. Vai abrir essa nova tela aqui no aplicativo e olha só. Você pode ganhar R$200 todos os dias com o aplicativo do TikTok. Você pode vir aqui e reivindicar o dinheiro. Você pode notar que automaticamente eu já ganhei aqui R$160. Porém, para mim poder sacar, eu tenho que acumular o valor de R$200. E para isso, eu tenho que simplesmente convidar amigos para dentro do aplicativo. Não precisa ser novos usuários. Você pode ganhar dinheiro simplesmente compartilhando esse link para usuários já existentes. Se teu amigo já tem um aplicativo do TikTok, você pode compartilhar esse link. Para que ele pode clicar no link e praticamente você vai ganhar uma certa quantidade de dinheiro. Presta atenção aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse botãozinho aqui amarelo. Convide amigos para ganhar. Você vai dar um clique aqui em cima. Vai escolher aqui a sua rede social. Vai selecionar o seu amigo que você quer compartilhar o link. Vou compartilhar o link aqui com essa pessoa aqui. Apareceu essa logozinha que você clica aqui e envia o link. O que vai acontecer? No momento que seu amigo clicar nesse link, automaticamente você já vai ganhar uma certa quantidade de dinheiro para poder acumular os R$200. Acumulou os R$200, no mesmo dia você pode estar sacando via Pix. É só você ir no aplicativo e colocar a sua conta bancária. E para isso, pessoal, é bem simples. Olha só. Para você sacar o dinheiro, você vai clicar nessa opção aqui de saque. Vai dar um clique aqui na opção de saque. Vai abrir uma nova janela. E aqui você pode escolher o valor. Digamos que eu quero aqui sacar R$5. Vou clicar aqui na opção de saque de R$5. Vou clicar aqui na opção de sacar. E nessa nova janela. E aqui vai abrir uma opção para você poder estar adicionando a sua conta bancária ou seu Pix. Simplesmente você vai solicitar o saque e vai cair automaticamente na hora da sua conta. Então realmente são duas formas que você pode estar utilizando para ganhar dinheiro com o seu aplicativo do TikTok. Gostou da nossa dica, né? Quer ganhar dinheiro? Então deixe o seu like. Já compartilhe o link desse vídeo lá no Google da sua família. E comece a ganhar dinheiro ainda hoje com o aplicativo mais sensacional do momento. Aplicativo TikTok. Grande abraço. Valor. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.